Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo. Eu sou a Dilaene e para quem está chegando aí agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada e muito obrigada também a você que já me acompanha há bastante tempo. Só tenho a agradecer a cada um de vocês pelo carinho aqui com a gente. Pessoal, agora está bem cedo e eu vou mostrar para vocês aqui um recebido que veio, né? Ontem meu esposo fez um vídeo aí mostrando alguns recebidos que chegou aqui em casa foram alguns para doações, né? Já veio destinada a pessoa certa, veio um para ele e veio um para mim. Então, aí ele mostrou lá os recebidos e esse meu aqui, ó, ele não abriu, né? Ele falou já que é seu, você mesmo mostra depois o que é. Então, esse aqui é o nosso endereço aqui da Caixa Caixa Postal, Caixa Postal 5. Então, veio nesse endereço e veio lá da minha amiga Fortunata Rodrigues. Desde já eu agradeço aí de coração a Fortunata pelo carinho. Ela conversou com a gente, né? Pelo WhatsApp e ela faz alguns trabalhos artesanais lá e quis me enviar, né? Esses mimos e eu ainda não vi o que é. Eu vou estar aqui agora com vocês e agradeço aí de coração. Viu, Fortunata? Vocês não tem noção, gente, como é tão assim gostoso a gente receber esses mimos, né? É muito bom. Eu sei que a pessoa que envia, envia com muito amor, com muito carinho. Então, muito obrigada a você que enviou aí do Fortunata pra mim esse presente. Eu vou tá abrindo aqui com vocês a caixa e mostrar pra vocês o que é. É muito, é muito bom, assim, a gente receber esse carinho e muitas pessoas que assistem os vídeos, comentam, deixam aqueles comentários lá que nos dá força pra continuar. É muito bom. A vocês que assistem os vídeos, a vocês que deixam os comentários, a vocês que às vezes assistem e não comentam. Meu, muito obrigada, tá? E a vocês também que enviam também pra gente aqui, essas belezura, né? Muito obrigada mesmo. É muito gratificante. Vou pegar a faca aqui, gente, rapidinho. Eu vou mostrar aqui. Tá bem cedo, a claridade aqui tá muita, mas eu acho que vai dar. Eu retirei aqui, ó, né? Dessa embalagem. E agora eu vou abrir aqui a caixa. E, desde já, eu deixo aqui o meu abraço a cada um de vocês que assistem aí. E assistem aí os nossos vídeos. Muito obrigada mesmo, de coração. Muito bem embalado. Olha pra vocês verem. Eu confesso que eu tenho que aprender a fazer essas embalagens, porque eu não sou muito boa pra fazer embalagem assim pra erguinho. Gente do céu, que gracinha. gente. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Nossa, mas nem tem danadinho isso. Olha, gente, que amor. Que gracinha, gente. E é a Fortunata mesmo que faz. Olha, que amor. Que carinho que ela tem, né? Pelo trabalho que faz. Porque isso aqui, gente, pra sair uma peça dessa forma, tem que ter muito carinho, muito amor. Tá, Fortunata? Meus parabéns pela perfeição do seu trabalho. Eu amei. É muito linda, viu? E eu não, ainda não sei o que eu vou colocar. Eu posso estar usando, né, pra colocar uma plantinha. Coloca com um pratinho, pra não molhar. Pra poder decorar dentro de casa, né? Alguma plantinha que pode ficar dentro de casa. Ou posso colocar aqui fora também. Eu não vou estar usando só de uma forma. Eu vou usar de várias formas. É muito bonito. Olha, gente. Que perfeição. Uma coisa quando é feita com carinho, né? Olha pra vocês verem. Isso aqui a gente pode estar colocando, né? Vidro de shampoo, perfume, alguma coisa assim. Isso aqui fica ao critério da gente. Você pode estar colocando o que você quiser. É muito lindo, ó. Lindo, lindo, lindo demais da conta. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam aqui do meu recebido. Porque eu, gente, amei, amei. E talvez aí, pelo vídeo, não consigo mostrar assim a perfeição que é. Muito lindo. E ela não faz pra venda, gente. Ela falou assim que faz mesmo porque ela gosta muito de fazer. Mas ela não faz pra venda. Ela faz pra enfeitar lá a casa dela mesmo, né? E agora ela me doou este presente. Mas é uma perfeição, viu? Fofunata, parabéns pelo seu trabalho. E muito obrigada. Eu vou chegar mais pra cá pra poder ficar mais fácil pra vocês verem. Começou a ventar um pouquinho aqui, gente, agora? Mas eu acho que dá sim pra vocês irem ouvir aí direitinho. Muito, muito lindo mesmo. Muito, muito lindo mesmo. E depois eu vou ver o que é que eu vou estar usando, né? Como é a forma que eu vou usar ele. Aqui eu já achei que dá certo colocar uma plantinha aqui pra colocar em algum lugarzinho pra enfeitar, né? Só que aí colocar um pratinho pra não escorrer água na madeira. Pra continuar essa perfeição. Ela até me falou se eu quiser passar verniz, se eu quiser pintar, que eu fizesse isso. Mas eu achei tão lindo assim, gente, rústico. Você vê aqui, você já, né? Sei lá, já vem uma coisa assim. Já tem aquele contato com a natureza, uma coisa rústica. Então, por enquanto, eu não vou passar verniz. Eu até tenho verniz aqui. Quando meu esposo fez a área aqui, ele comprou um verniz pra passar nessas madeiras. Então, eu tenho verniz, tenho umas tintas. Mas, por enquanto, eu vou usar um tempo assim. Depois, se eu resolver, eu passo o verniz. Os cachorros, mas não é ninguém que chegou, não. É o... Passou uma pessoa de moto lá na estrada. E depois, com o tempo, se eu usar um bom tempo desse jeito, pode ser que eu venha e passe o verniz. Por enquanto, vai ficar desse jeito, porque eu amei assim, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí um joinha. Você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal. E venha também fazer parte aí da nossa família, tá bom? E lembrando a vocês, se quer enviar algum meme, igual tem pessoas que me prometeram semente de plantas, semente de ostalícias. É a nossa caixa postal, é caixa postal 5. Eu vou deixar aqui abaixo o endereço da caixa postal certinho. E vou deixar também o endereço da minha mãe, lá na cidade de Jaíba. Porque tem várias pessoas que me falaram que vão me mandar semente de plantas, e semente de hortaliça, semente de algum frutifra que aqui não tem. Então, por isso, eu vou deixar aí abaixo. Tá bom, gente? Deus abençoe cada um de vocês. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! Tchau, 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 tchau